Epistemologia e os limites da linguagem A epistemologia e os limites da linguagem são temas interconectados que abordam as fronteiras do conhecimento humano e as possibilidades e limitações da comunicação por meio da linguagem. A epistemologia se preocupa em compreender a natureza, a origem e os critérios de validade do conhecimento, enquanto os limites da linguagem exploram as restrições e desafios inerentes à expressão e à compreensão por meio das palavras. A linguagem é uma ferramenta fundamental para a transmissão e construção do conhecimento. Por meio dela, compartilhamos ideias, conceitos, teorias e experiências. No entanto, a linguagem também possui limitações que podem afetar nossa capacidade de transmitir informações com precisão e clareza. Um dos desafios da linguagem é a ambiguidade. As palavras podem ter múltiplos significados e interpretações, o que pode levar a mal-entendidos e imprecisões na comunicação. Além disso, a linguagem é incapaz de capturar totalmente a complexidade e a riqueza da experiência humana. Certos aspectos subjetivos, emocionais e sensoriais podem ser difíceis de descrever com precisão por meio das palavras. Outro limite da linguagem é a dificuldade de expressar conceitos abstratos e complexos. Ideias como amor, justiça, beleza e tempo podem ser desafiadoras de serem definidas e comunicadas de forma completa. A linguagem muitas vezes simplifica a realidade, reduzindo-a a termos e categorias limitadas, o que pode resultar em distorções e simplificações excessivas. Além disso, a linguagem é influenciada por nossas experiências, crenças e perspectivas individuais. Isso pode levar a vieses e distorções na comunicação, já que cada pessoa tem uma compreensão única das palavras e dos conceitos associados a elas. O contexto cultural, social e histórico também influencia a linguagem, criando diferenças na interpretação e compreensão entre diferentes comunidades e épocas. A epistemologia desempenha um papel importante na análise dos limites da linguagem. Ela questiona como podemos alcançar um conhecimento objetivo e universal, considerando as limitações inerentes à comunicação linguística. A epistemologia examina as formas de justificação do conhecimento, como a evidência empírica, a razão e a coerência, e busca entender como a linguagem pode afetar esses processos de justificação e validação. No entanto, apesar dos desafios e limites da linguagem, ela continua sendo uma ferramenta essencial para a construção e transmissão do conhecimento. Embora possa haver imprecisões e ambiguidades, a linguagem nos permite compartilhar ideias, colaborar intelectualmente e evoluir coletivamente. Ela nos possibilita a criação de teorias, debates filosóficos, diálogos científicos e obras literárias que enriquecem nosso entendimento do mundo. Em resumo, a epistemologia e os limites da linguagem são tópicos interligados que exploram as fronteiras do conhecimento humano e as restrições da comunicação linguística.